Numa produção Sala de Guerra Sala de Cinema Versão brasileira Júlio César Guedes Episódio de hoje Invencível Invencível é um relato da dramática história de guerra de Louis Zamperini que sobreviveu à queda do seu avião no Pacífico e foi prisioneiro dos japoneses por dois anos durante a Segunda Guerra Mundial posteriormente se tornando um evangelista cristão e palestrante motivacional Esse é o segundo filme dirigido pela atriz Angelina Jolie que trabalhou junto com os famosos irmãos Joel e Ethan Coen na escrita do roteiro A trama desse filme é centrada na vida de Louis Zamperini que era filho de um casal de imigrantes italianos que passou por uma tumultuosa adolescência antes de se encontrar no atletismo e passar a dedicar toda a sua energia para quebrar recordes como velocista Ele chega a competir nas Olimpíadas de 1936 em Berlim na categoria 5.000 metros Ele perde as medalhas, mas acaba estabelecendo o recorde de velocidade na última volta da prova Em 1941, ele ingressa na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e se torna bombardeador de um quadrimotor Consolidated B-24 Liberator do 37º-72 Esquadrão de Bombardeio lá no Pacífico Onde após realizar algumas missões perigosas contra alvos japoneses no Pacífico Sul parte para uma missão de resgate em 27 de maio de 1943 quando sua aeronave sofre uma pane e cai ao sul do Havaí deixando somente ele e outros dois tripulantes vivos em balsas Após 47 impressionantes dias à deriva numa balsa eles acabam sendo resgatados por japoneses e levados para as Ilhas Marshall e lá começam a receber aquele duro tratamento que os japoneses davam aos prisioneiros de guerra porém nunca revelaram nenhuma informação Aí depois ele foi transferido para o Japão onde acabou caindo sob controle do talvez mais sádigo de todos os guardas prisionais japoneses Mitsuhiro Watanabe, conhecido como O Pássaro e ele atravessa os últimos anos da guerra sob constante tortura e provações que ele supera com impressionante determinação pessoal No elenco desse filme estão Jack O'Connell no papel do protagonista Louis Zamperini Domhan Gleeson como piloto Phil Garrett Hadlund como comandante Fitzgerald Fino Itrock como Mac e o cantor de música pop Miyavi como guarda Mitsuhiro Watanabe Os pontos positivos dessa produção já começam com material base porque a história de vida do Zamperini é realmente incrível e encontra poucos similares por aí Então a produção já começou com meio caminho andado A fotografia desse filme é realmente muito boa e apresenta uma sequência de planos que agrada muito aos olhos Eu faço destaque para a cena do acendimento da pilha nas Olimpíadas de Berlim que foi copiada à risca do registro feito por Leni Riefenstahl em seu documentário Olympia Aliás, isso me faz pensar se não foi um objetivo da Angelina Jolie que é reconhecidamente envolvida em causas feministas fazer uma pequena homenagem a uma outra cineasta, justamente a alemã Leni Riefenstahl que foi precursora do protagonismo feminino na direção cinematográfica quase um século atrás Falando ainda das Olimpíadas de Berlim, a produção não mostra, mas Zamperini encontrou-se com Hitler depois da prova que o cumprimentou e disse Ah, você é aquele garoto que fez a volta rápida O filme todo usa cenários muito bem elaborados e é tecnicamente muito bem construído com destaque para o pessoal da maquiagem que fez o nariz dos Zamperini se quebrar de verdade e mostrou como é que os náufragos ficam cacos humanos depois de tantos dias no mar Aliás, toda a cena deriva no Pacífico, que é bem longa por sinal é extremamente precisa quanto à veracidade histórica O Mac realmente comeu chocolate no ataque de pânico o avião japonês realmente os metralhou eles realmente pegaram pássaro e usaram de isca para pescar e também conseguiram, não só uma, mas duas vezes pegar um tubarão pela cauda e comer o bicho Eles citam nessa cena um naufrágio semelhante que havia realmente ocorrido com o as americano da Primeira Guerra e ganhador da medalha de honra, Eddie Hickenbacker, no ano anterior Então é uma referência histórica bem enriquecedora e ponto positivo para a produção Mas negativamente esse filme também tem muito a falar Apesar de que a história do Zamperini é realmente muito boa a direção da Jolie deixa muito a desejar no sentido de engajamento e empolgação e muito do que poderia ter sido mostrado para a audiência sentir de verdade as provações do protagonista simplesmente não é feito, deixando o filme meio sem sal Eu começo ali já na cena inicial em que os caras vão bombardear Nauru e a formação é atacada por zeros japoneses Um dos tripulantes é ferido, mas sua reação é tão falsa que não dá para acreditar que o cara acabou de tomar um tiro E um erro bem óbvio que eu percebi foi no posto do artilheiro de cauda do B-24D que é mostrado no filme como uma área aberta com uma única metralhadora Na verdade, ali havia uma posição protegida, envidraçada, com duas metralhadoras As atuações bem fraquinhas só pioram nas cenas da infância do personagem culminando na vergonhosa cena em que o pai castigava o Lewis batendo nele com uma cinta A coisa só melhora um pouquinho depois da cena do naufrágio e isso porque você já está investido na história pessoal do Zamperini Chegando ao Japão, eles são levados para o campo de prisioneiros de Omori, perto de Tóquio onde eles são apresentados ao sádico Cabo Watanabe Minha primeira crítica vai à forma como ele é apresentado no filme pois dá a impressão que um mero cabo é o comandante do campo, tamanha a solenidade da cena O sujeito chega todo empolerado e fala Eu sou o Cabo Watanabe What? Uma outra curiosidade é que o pássaro fala inglês no filme o inglês até muito bom, por sinal, quase sem sotaque quando, na verdade, o verdadeiro pássaro não falava inglês, mas tinha bom conhecimento de francês Descontando as cenas com os ferimentos do Zamperini, o ambiente do campo e os rostos dos prisioneiros são bem limpinhos passando a impressão de que o ambiente não era lá tão ruim assim E eu acho que isso acaba depreciando o filme porque o envolvimento emocional com o personagem poderia ser bem maior porque, afinal de contas, ele é invencível Mas a gente fica sem a sensação correta e também não sabe o que ele realmente pagou para chegar a tal ponto E a forma meio andrógena com que o Miyavi interpreta o pássaro me lembrou muito o Ryuichi Sakamoto que interpretou da mesma maneira o Capitão Yonoi em Fúrio, Em Nome da Honra, de 1983 Será que teve alguma homenagem, hein? Alguns colegas de Watanabe disseram após a guerra que ele realmente sentia umas vibes meio sexuais em torturar os prisioneiros E as cenas dele com o Zamperini também lembram bastante a relação do Sakamoto com o personagem do David Bowie em Fúrio Aí tem também o fato de que o Miyavi é um roqueiro andrógeno e o Bowie também era um roqueiro andrógeno Será coincidência ou terá sido uma referência planejada, hein? Me conta aí o que você acha O bombardeio noturno de Tóquio mostrado no filme é certamente o ataque incendiário de 9 de março de 1945 E depois disso os prisioneiros são movidos para uma prisão em Hokkaido, onde o terreno é mostrado todo nevado Bom, sendo nessa época do ano não deveria haver neve, ou pelo menos não tanta neve como é mostrado naquela área E na cena final, quando eles estão no rio e o B-29 os sobrevoa Quando a câmera mostra os soldados de cima, a sombra mostrada na água é na verdade de um B-24 e não de um B-29 Invencível é um filme que infelizmente fica aquém do potencial da história Não sendo tão envolvente quanto poderia com um material de base tão bom E é pontuado por atuações fracas, embora tecnicamente seja elogiável E então merece uma salva de três canhões E você já viu esse filme? Se viu, conta aqui o que achou Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos Dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima Tchau